Podemos contracionar isso? Ah, sim, 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 sejam apontados. Este seu toque é vosso, sejam espontâneos. Tudo aquilo que vocês fizerem será bem-vindo. Então pronto. Podemos? Até você. Não quero que venha. Não dava a gostar da coisa? Não. Tá bom. Desculpa, baby. Mas eu não posso satisfazer ninguém. Desculpa, baby. Eu sei que queres que eu vá muito mais além. Eu te amo, mas eu quero que eu estou sendo contienda. Mas eu confiei no teu amor. Resistem coisas que não podem acontecer. Sexo é importante. Gosto muito. Pode ser possível. Cinco vezes por semana. Você não me pode dar, menina. Quanto é dar? Tchau.